muito bem pessoal então aqui dando continuidade né vamos estamos a prova antes que acho que vai ser nossa última aula dessa parte aqui de manipulação de strings eu vou mostrar aqui um outro método chamado link que ele transforma um texto em um link html normal certo então botar que transforma um texto para para um link html certo vejo que o nome dele que já diz tudo né link aqui então vamos por pessoal aqui que tu tem aqui por exemplo é bom pegar esse próprio texto que nós temos aqui ó escreveu pegar ele mesmo olha só então texto com o texto com o link certo vamos pegar ele mesmo aqui ó só que então aqui pessoal a gente vai chamar o que a gente vai chamar um link veja que nós temos aqui um link e aqui a gente passa um href certo que é simplesmente o endereço url certo então aqui vamos tá aqui o http dois pontos barra barra www.informaticom.com.br certo tá aqui então o endereço do meu link então vejo que aqui olha só tenho aqui ele certo eu vou clicar nele aqui pra ele está chamando então uma página html certo deixa eu salvar isso daqui vamos abrir isso aqui lá no browser tá aí que tá aqui ele clicando aqui veja lá embaixo aqui ele vai abrir então o site da informaticom tá aqui o site da informaticom então aberto certo a meus quatro irmãos aqui aqui em beleza então ele transforma ele num link então pessoal veja como fica fácil quando você usa usa esses métodos porque tu não precisa ficar botando lá href nada enfim vai ele chama aqui e deu para bola certo muito bem então agora vamos dar continuidade aqui eu vou mostrar um outro uma outra função aqui para manipulação do string que é uma função chamada replace o que que faz esse replace ele simplesmente ele você se informa um caractere ou uma sequência caracteres certo e ele localiza em um texto e substitui por outro certo então botar aqui a substitui um ou mais caracteres no texto certo então olha só então vamos por aqui tu tem aqui vou dar um contra você aqui olha então nós temos texto qualquer texto substituído então vamos porque eu passei aqui ó ponto eu passar aqui o replace vejo pessoal que eu preciso passar dois parâmetros certo então o primeiro parâmetro é aqui ó é o que tenho aqui no no minha string e o segundo eu que eu quero trocar o que eu quero trocar então são dois parâmetros que eu preciso passar para ele então primeiro eu tenho lá neri aldo ir certo então eu quero que ele troque o aldo ir certo por neits que certo é isso aqui que eu quero que ele faça então encontre o aldo ir e troque por neits que certos vamos rodar lá opa vamos rodar isso aqui eu tô com um leirinho aqui dentro deixa eu ver o que que eu tenho assim faltou eu fechar um deles aqui ok então vamos lá aqui ó neri aldo ir em cima neri nays que embaixo seja ele localizou aldo ir e trocou por neits que legal né mais uma coisinha que vocês aprenderam aqui aqui ó vejo que ele aparece essa mensagem aqui eu volto aqui ele desaparece por isso que antes ele aconteceu de desaparecer o erro sem mais nem menos né numa das aulas anteriores certo e tem um outro pessoal aqui que que na contramão desse replace que simplesmente ele vai lá e retorna então um conjunto de caracteres que é o substring ele só simplesmente vai ele me retorna a do texto caracteres de uma posição inicial e final certo ou seja eu eu informo um valor inicial e um valor final e ele vai me retornar um texto daquela posição lá certo então aqui olha só então texto com substring eu vou botar aqui não botar então aqui nome certo então aqui a gente vai pegar o ponto substring certo aqui ó estão vendo aqui start start e end vou pegar esse aqui ou seja o início e fim então da posição 2 até a posição 7 certo quero que ele me retorne então vamos ver aqui que ele vai retornar da posição 2 até a posição 7 mais um erinho aqui que eu esqueci de fechar aqui ok certo agora olhando aqui olha aqui ó real porque porque olha só é 0 1 2 então vejo que o 2 é o r 2 3 4 5 6 2 2 é 0 0 1 2 3 4 5 6 até o 7 só que o 7 já no caso é menor do que 7 então ficou neri ao certo tá me trazendo então todo ele aqui então com o substring certo e assim pessoal assim na verdade se tu vier aqui ó no nome dá um controle do espaço olha quantas funções nós temos aqui big blink que eu mostrei bold que mostrei charate que mostrei e concat que eu mostrei então veja tem um fixe de fonte color que eu mostrei font size que mostrei index off para tu localizar certo e itálix que eu mostrei então pessoal isso aqui tudo tem aqui também vai de você é dar uma fuçada eu procurei mostrar os que eu achei mais importantes nesse momento certo esse valor é off aqui do lado case sup que eu mostrei substring que eu mostrei super case enfim eu mostrei os principais aqui os que eu achei mais importantes mas nada impede de você vir aqui e pesquisar os demais aqui acredito que com o que eu tenho mostrado para vocês vocês já vão conseguir fuçar aqui nos demais e quem sabe estar implementando aí na sua aplicação no vídeo no seu site tá certo então pessoal finaliza por aqui essa parte de funções para objetos string valeu obrigado e até a próxima vídeo aula um abração e tchau